Agora, um fato que está deixando as autoridades em alerta aí é o dia da vitória, né? O Kremlin disse aí nessa sexta-feira que não se sabe se vai ter aí um desfile em Mariupol em 9 de maio para comemorar a vitória da União Soviética na Segunda Guerra Mundial, né? Mas que vai chegar a hora de celebrar essa data. O que é o dia da vitória? O que isso significa para essa guerra que já passa aí dos 70 dias de conflito? Então, o dia da vitória, que na Europa é comemorado, no resto do continente europeu é comemorado no dia 8, ele efetivamente é comemorado no dia 9 porque na Rússia já era dia 9. E até mesmo aqui na Geórgia, onde eu estou agora, é feriado na segunda-feira porque faz parte deste pacote de celebração da vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. E essa vitória é também, segundo até mesmo relembrado pelo presidente Vladimir Putin, a questão da vitória dos aliados sobre a Alemanha nazista e aquilo que o nazismo representou globalmente. Então, é uma data muito comemorada, porque afinal, não podemos esquecer que a União Soviética, na ocasião, perdeu milhões de pessoas, milhões de soldados no combate à Alemanha nazista. E é por essa razão que é uma data muito importante de celebração. Muita gente espera que alguma coisa aconteça até segunda-feira para que o presidente Putin anuncie e aproveite o feriado no sentido de ter aí uma promoção mais global dessa operação, que ele ainda chama de Operação Militar Especial. O resultado, no entanto, é de que não existe ainda uma consolidação completa, a Ucrânia ainda continua resistindo, depois desses mais de dois meses de guerra, e você ainda não tem tudo resolvido nesse processo integralmente. Então, é por essa razão que muita gente espera que haja aí algum anúncio. Mas uma coisa que é importante te lembrar aqui, é que, eu não sei se você lembra, em algum comentário eu fiz, que um dos objetivos do Putin seria ali consolidar o controle do litoral. E, aparentemente, essa estratégia continua caminhando, e se ele fizer isso, se ele vier a consolidar toda essa parte aí, ele vai conseguir uma grande vitória no sentido de fechar o acesso ao mar por parte da Ucrânia, e necessariamente qualquer governo que vier posteriormente terá de negociar com a Rússia. Então, esse é o aspecto aí que é fundamental quando a gente considera o que está acontecendo.